Para garantir o cumprimento da lei que reserva vagas nos concursos públicos para as pessoas com deficiência, o MPF no Distrito Federal pede na Justiça a repetição do exame de saúde que excluiu candidatos no concurso para a Polícia Rodoviária Federal. A avaliação reprovou metade dos 200 inscritos para as vagas reservadas a deficientes. O concurso público é um processo seletivo que permite o acesso a emprego ou cargo público de forma democrática. No Brasil, o mercado de concursos cresce mais de 40% ao ano e a concorrência é grande. De acordo com a Associação Nacional de Proteção aos Concursos, 10 a 12 milhões de pessoas se preparam por ano para disputar vagas no serviço público. Você consegue ter um salário que seja mais compatível com aquilo que você se preparou, enquanto que no mercado privado ainda não está sendo possível isso. As vantagens são muitas, primeiro a estabilidade e o salário também, que eu acho que é o que chama mais atenção. Eu estou estudando para concurso também para ter estabilidade e questão profissional, né, que eu também trabalho na empresa privada e em empresa privada você não tem a questão da estabilidade. Você pode ser hoje o emprego certo, mas amanhã não. Eu espero aí principalmente estabilidade. 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 O que mais atrai. É, o que mais atrai. Das vagas disponíveis em cada concurso público da área federal, 5 a 20% devem ser reservadas às pessoas portadoras de deficiência. Já nos concursos realizados aqui no Distrito Federal, os deficientes têm direito a 20%. Preocupado com o cumprimento da lei, o Ministério Público Federal, no DF, requer a repetição do exame de saúde de uma fase do concurso da Polícia Rodoviária Federal, que reprovou metade dos 200 inscritos para as vagas reservadas às pessoas com deficiência. A ação pede que os candidatos realizem três etapas da seleção adaptadas à sua deficiência, o exame de capacidade física, a avaliação de saúde e o curso de formação profissional. O edital assimila uma recente decisão do STF que obriga a Polícia Federal a fazer reserva de vagas, mas no mesmo edital ele acaba excluindo esses candidatos ao impor uma avaliação de saúde que considera incapacitante as deficiências do candidato. Então, de entrada o edital inclui e de saída explicitamente ele exclui. Na prática, ele não faz previsão de reserva de vagas para deficiência. A presidente de uma associação que representa os deficientes conta que as dificuldades não estão só nos editais dos concursos, mas também na hora de realizar as provas. A gente se depara com muitas dificuldades através dos laudos, que a gente não consegue um laudo. Às vezes no tempo exigido pelo edital é muito difícil marcar uma consulta. Depois, para passar no concurso, tem locais às vezes que não são acessíveis, a acessibilidade também prejudica muito. Acessibilidade de um modo geral, inclusive a atitudinal das pessoas que vão estar lá à frente do concurso, que vão fazer as provas, na hora das provas. O MPF constatou que muitos candidatos que disputaram vagas para pessoas com deficiência possuem, na realidade, apenas uma limitação funcional. Para o procurador, candidatos nessas condições não devem concorrer à reserva de vagas. Uma limitação funcional por si, uma limitação de movimento, uma limitação de audição, ela não é necessariamente uma deficiência, ela só é deficiência quando ela efetivamente representa um obstáculo para a integração da pessoa na sociedade. Se você for hoje a qualquer repartição pública e for entrevistar as pessoas com deficiência, você não vai achar cadeirantes, tetraplégicos, cegos, surdos, não vai. Ou pouquíssimos, raríssimos. E se você for perguntar quem passou para as vagas reservadas, você vai perceber que nem os colegas de vizinho de mesa sabem que essas pessoas são deficientes. Luciana nasceu com atrofia muscular espinhal por incompatibilidade genética entre os pais. Mas a deficiência nunca a impediu de lutar pelos sonhos. Ela começou a estudar para concursos há cerca de oito anos e foi aprovada em oito avaliações. A hoje servidora pública incentiva os candidatos reprovados a lutarem por seus direitos. A gente só vai conseguir vencer essas discrepâncias, essas diferenças que ainda existem na sociedade de hoje, quando a gente passa a correr atrás dos novos direitos. E são direitos que são efetivados, que eles são efetivos, eles são garantidos pela Constituição Federal. E a partir do momento que a pessoa se vê impedida de exercer o seu próprio direito, eu acredito que ela deva sim correr atrás disso e talvez até mudar uma história, mudar certas atitudes que vêm acontecendo na nossa sociedade, como tem sido mudado em algumas outras áreas por essa busca, por essa busca constante. É importante que a sociedade em geral estimule as pessoas com deficiência a trazer para o Ministério Público a notícia das injustiças que sofrem, porque a sociedade não acordou ainda, apesar de serem direitos que já estão partindo para 30 anos de reconhecimento. A plena integração da pessoa com deficiência é sempre um desafio, em todas as instâncias, social, no executivo, no legislativo e também no judiciário, e que nós não vamos recuar. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, o comando da instituição não vai se posicionar sobre o assunto. Participe do Interesse Público. Envie a sua sugestão pelo e-mail interessepúblico.pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.br. E a gente fica por aqui, obrigada pela companhia, mas não se esqueça, o nosso próximo encontro é na semana que vem. Até lá! E a gente fica por aqui, obrigada pela companhia, mas não se esqueça.